Olá, caros estudantes! Então vamos para essa última semana de aula teórica do nosso curso. O tema da semana é leitura crítica e comunicação científica. Então, nessa primeira aula da semana a gente vai falar sobre a leitura crítica de obras científicas e na segunda aula nós vamos falar sobre comunicação científica, sobre divulgação científica. Então vamos iniciar nossa aula de hoje. Então o que é ler criticamente um texto de ciências? É um tipo de leitura que tem por finalidade compreender informações do texto a partir do conhecimento válido da ciência em função da confiabilidade e da veracidade científica do conteúdo do texto para produzir conclusões adequadas. Isso é uma definição de façanha. Isso implica que ler um texto, ler criticamente um texto de ciência não é só ler, ler as palavras. Exige algo que vai além, existem habilidades linguísticas e cognitivas. Então você tem que fazer um tipo de análise que envolve uma análise de julgamento do conteúdo mais refinada, que é o que a gente vai ver hoje. E por que ler criticamente um texto de ciências? Ler criticamente, como um todo, é um processo fundamental para a educação científica, num contexto geral também, não só no contexto da ciência, mas no contexto escolar, no contexto de sociedade. Porque ele permite a consolidação da cidadania. Você apresenta uma premissa básica para a compreensão dos conteúdos científicos, para a gente poder tomar decisões na nossa vida, resolver problemas do cotidiano e formar um pensamento crítico. Então tem uma série de importâncias aí, saber ler criticamente um texto, e que envolve capacidades linguísticas e cognitivas. E por que ler criticamente um artigo científico? Especificamente em relação a artigos, que é aquela forma de comunicação mais compacta da ciência, textos curtos, não são livros, tem uma importância muito grande saber ler criticamente artigos, porque os artigos científicos são a forma mais atualizada de acesso à informação científica. Um livro, ele rapidamente se torna desatualizado, na medida que ele se publica uma primeira versão, muitas vezes o conhecimento científico muda com o passar do tempo, e essa segunda versão do livro, terceira, pode demorar muito tempo para ser lançada, e quando se lança as novas versões do livro, se atualiza o conhecimento científico. Mas a produção do livro, isso é muito lento, é mais lento que em artigos. Então, em artigos, você tem um conhecimento científico de produção mais rápida, e com o que mais recente do que se sabe sobre um dado tema científico. Então, é importante ler criticamente para ter capacidades cognitivas, e é importante saber ler criticamente, porque nós também iremos publicar. Então, para escrevermos bem, também temos que saber ler bem criticamente um texto científico. Vocês vão produzir os seus TCCs, seus trabalhos de conclusão de cursos, iniciações científicas, vocês vão querer publicar também. Então, existe essa importância de saber ler criticamente um texto científico. Não existe um único modelo de se ler um texto científico de forma crítica, mas nós podemos nos orientar por uma série de questões gerais, adaptáveis a cada leitor ou tipo de artigo. Então, por exemplo, a gente pode avaliar por sessões. Primeiramente, a gente precisa avaliar, será que essa investigação que eu estou lendo, ela é original? Ela é inédita? Será que houve revisão entre pares? Eu vou falar melhor disso adiante, mas revisão entre pares, eu como cientista submeter o meu trabalho para ser avaliado por outros cientistas que não fizeram o trabalho da mesma área. Então, a avaliação por sessões, a gente pode ir ponto a ponto. Então, o título, para avaliar ele, eu preciso ver se ele é claro, se ele é conciso, se ele define do que se trata o texto. A introdução e os objetivos, eles contextualizam claramente o problema? A pergunta de pesquisa é claramente exposta? Ela é precisa? Ela é única? Os materiais e métodos, então vocês estão vendo que eu estou indo por sessão, do que seria a sessão de um artigo, por exemplo. Materiais e métodos, o que foi feito? Sobre quem e o quê? E os materiais e métodos, especificamente, se pode avaliar várias coisas, né? Sobre o quê e quem tem a ver muito com a amostragem. Então, qual foi o foco do estudo? Foram organismos vivos? Foram animais? Foram plantas? Foram seres humanos? Vai variar muito da área de estudo da ciência e é muito amplo o que a gente sabe, o que a gente conhece como ciência hoje. Então, a amostra varia muito de tipo de estudo. Então, se for um estudo da área de educação, a amostragem vai ser provavelmente sobre alunos ou sobre professores. A gente tem que avaliar se os materiais e métodos, ou seja, os procedimentos de pesquisa, eles serão adequados para se responder o objetivo ou a pergunta. Tem muitos trabalhos que eles não colocam a pergunta claramente, explícita a pergunta de pesquisa no texto, mas eles colocam a problematização, então tem uma pergunta ali de uma forma indireta naquela introdução, geralmente no fim da introdução. Depende muito do tipo de trabalho. Os materiais e métodos são suficientemente explícitos, de maneira que qualquer pessoa que pegar o meu trabalho consiga reproduzir esse material. Há análises quantitativas, análises estatísticas, variáveis, etc. Os resultados devem ser claros, concisos e objetivos, completos, eles precisam responder todas as questões colocadas inicialmente ou a problematização colocada inicialmente. A discussão, ela é feita ponto a ponto, ela se refere à totalidade do estudo, a generalização dos resultados para contextos mais amplos, dados os achados do estudo, há diálogo com a literatura, e a conclusão, é fundamental que na conclusão se verifique se foi respondido às questões iniciais e verificando se os objetivos do estudo foram alcançados. Então, essa análise ponto a ponto de um texto científico. E, por fim, as referências, se elas são recentes, se os artigos são originais e se os artigos citam outros. Todo texto científico deve ser lido criticamente para se poder aceitar essas conclusões. A gente não pode tomar textos científicos só porque eles estão publicados em uma revista científica como verdades universais. A ciência se constrói nessa avaliação crítica do que está sendo produzido, nessa avaliação entre pares. Então, é muito importante não se aceitar como verdades universais tudo o que se lê, mesmo sendo de textos científicos. Façanha faz orientações mais gerais sobre como fazer essa leitura. Então, para fazer uma leitura inicial, deve-se fazer inicialmente, segundo Façanha, uma leitura inicial do texto, destacar informações presentes no título, subtítulo, elementos ilustrativos, antecipar as possíveis temáticas científicas abordadas. Não faz uma leitura geral, primeiro. Aí, dentro dessa leitura geral, buscar relacionar hipóteses do tema com conhecimentos prévios válidos. Então, será que, dado que eu conheço sobre tema, essas hipóteses que ele está colocando são válidas? E reconhecer o contexto de produção do texto e o conhecimento científico que se relaciona. Então, você tem que ter um conhecimento, para avaliar criticamente, conhecimento também teórico do que está sendo apresentado. Nessas leituras gerais, você busca inferir o propósito geral do texto, ver se o texto é claro, rapidamente você entende o que está sendo trabalhado ali. Vai variar muito de como a pessoa escreve. Um bom texto, a gente infere rapidamente o propósito do texto. A gente deve buscar, na leitura crítica, detectar erros e contradições entre informações e conhecimento científico, julgar a confiabilidade e a veracidade das informações em relação ao conhecimento científico sobre o tema. Então, novamente, a gente tem que ter um conhecimento teórico para poder avaliar um dado trabalho científico. E ver se as conclusões tiradas no texto são válidas, se fazem sentido, se estão de acordo com o conhecimento prévio do assunto. Então, é complexo fazer uma leitura crítica de um texto científico. Envolve muitas habilidades. Então, vamos delisar como exemplo um texto que foi lido ao longo do curso, que foi lido no texto base da semana 2. Foi o texto A Lua na Sala de Aula, Investigando Práticas Epistêmicas no Ensino de Astronomia. Então, vamos primeiro analisar naqueles tópicos iniciais de façanha. Vamos analisar o propósito do texto, ver se os objetivos são claros, se a contextualização teórica é adequada, e a argumentação é consistente. Então, vamos lá. Então, nesse texto, eu tirei alguns trechos para a gente avaliar. Então, o autor coloca assim, o principal objetivo do trabalho é identificar quais são as práticas epistêmicas mobilizadas pelos estudantes durante uma sequência didática de astronomia. Além disso, procurar igualmente saber como elas se relacionam com as etapas da sequência proposta. Então, ele deixa bem claro os dois objetivos dele. Ok? Discutiremos, de forma breve, os principais eixos teóricos de nosso trabalho. Ensino de Astronomia e as práticas epistêmicas. Então, ele deixa aí claro o propósito do texto dele. Isso está bom. Ele analisa algumas aulas em sequência das práticas epistêmicas. E aí ele define, isso é muito importante, especialmente em qualquer área da ciência, você definir um termo que você introduz num texto. Então, práticas epistêmicas se referem a atividades cognitivas e discursivas que os sujeitos realizam para compreender o conhecimento científico. Então, ele está contextualizando muito bem o tema de pesquisa dele, que são as práticas epistêmicas. E aí ele coloca, podemos então evidenciar como os estudantes produzem, comunicam e avaliam o conhecimento científico escolar através das práticas epistêmicas. Então, ele contextualiza e coloca a relevância do estudo dele para a área. Argumenta sobre a sua importância. Então, está excelente. Essas primeiras avaliações desse texto. A metodologia. A gente tem que ver se ela foi adequadamente apresentada. Como que foi nesse texto? Peguei só um trecho, tá, pessoal? Então, aqui. Conjunto metodológico. Nosso estudo se insere em uma perspectiva de pesquisa qualitativa, aqui destacado. No qual ele cita um autor como referência para a pesquisa qualitativa, isso é importante, né? Você sempre tem o referencial teórico citado na metodologia. no qual o foco está no processo educativo em uma sala de aula, onde os sujeitos estão envolvidos em uma sequência didática sobre astronomia. Então, é interessante que ele coloca bem claro que a pesquisa é qualitativa, que basicamente é o tipo de pesquisa que é muito comum em ciências humanas de educação. E você analisa de uma forma subjetiva o processo educativo frente a um referencial teórico, que nesse caso são as práticas epistêmicas. Em sala de aula. E vamos continuar avaliando o texto, então. Os resultados da discussão e a conclusão alcançam os objetivos ou respondem as perguntas iniciais? Aí ele coloca. Neste trabalho, destacamos duas práticas mobilizadas ao longo deste episódio. A saber, identificando, classificando e concluindo. Então, ele alcança o objetivo. Ele consegue verificar quais são as práticas epistêmicas mobilizadas pelos estudantes nessa aula de astronomia. E aí ele já tem artigos que colocam resultados separados da discussão. Esse artigo, ele já coloca resultados e discussões junto. Esse artigo, ele tem uma estruturação bem comum em artigos da área de educação. Então, você começa uma introdução, você estabelece um referencial teórico bem claro sobre o qual você vai analisar os seus resultados de estudo em sala de aula, da sua pesquisa em sala de aula. No caso, o contexto teórico dele são as práticas epistêmicas. E aqui ele está analisando resultados da discussão junto à mente. Então, ele coloca a prática epistêmica e logo em seguida ele coloca. Como aponta Bário, a construção de muitos conhecimentos astronômicos ocorreu e ocorre com base na observação e também na lógica para interpretar os dados observados de forma correta. Então, veja que legal que ele já coloca o diálogo com a literatura. Então, numa discussão, é muito importante que não tenha só as opiniões dos autores, senão é achismo, não é ciência. Tem que haver um diálogo com a literatura, com o contexto teórico. E ele coloca muito adequadamente. E aqui ele apresenta, então, uma tabela mostrando todas as práticas epistêmicas que os estudantes mobilizaram ao longo da dinâmica e pôs por número as práticas. E aí ele destacou, no trecho que eu destaquei, ele destacou a que foi mais mobilizada, que é identificando e classificando. Ele relaciona isso com o fato de que em astronomia a gente observa muita coisa e observando acaba identificando e classificando. Ele relaciona isso, discute. E também destaca aqui, concluindo, concluindo também é mobilizado muitas vezes. E o autor, ele coloca que essa prática concluindo, ela surgiu em momentos específicos da dinâmica. Quando eles já tinham planejado, aqui destacado, né? Quando eles já tinham planejado como demonstrar as fases da lua. E nisso ele aponta que ele alcança mais um dos objetivos dele, que era verificar em que pontos da dinâmica algumas mobilizações específicas surgiriam, seriam mobilizadas. Então ele coloca a correlação entre as práticas mobilizadas e os episódios de ocorrência, ou seja, apontamos que as mobilizações não são aleatórias, mas orientadas pela atividade que estão sendo feitas. Em certos momentos e pelo posicionamento e as falas do professor, conforme é simplificado em casos anteriores. Aqui a minha única crítica é que, assim, como é um estudo qualitativo, a palavra correlação e aleatório, geralmente ela está muito ligada a análises quantitativas, onde tem uma análise estatística. Então eu, como autor, usaria um tom menos assertivo nas minhas informações, colocaria, parece haver uma correlação, parece não ser aleatório, porque não houve uma análise estatística, nenhuma amostragem tão grande. Essa é a minha única crítica para esse texto, na minha leitura é um texto muito bom. Outro texto que a gente pode analisar também, na leitura crítica, rapidamente, foi tema da aula da semana passada, sobre células-tronco e bioéticas, células-tronco embrionárias e bioéticas. Então aqui é o texto sobre clonagem em células-tronco, da autora Zatz, e ela, claramente lendo o texto, a gente percebe que ela é a favor do uso de células-tronco embrionárias na clonagem terapêutica. E aí ela esclarece o porquê. Na clonagem para fins terapêuticos, serão gerados só tecidos em laboratórios, sem implantação no útero das células-tronco embrionárias. Não se trata de clorar um feto até alguns meses dentro do útero, destacado, para depois retirar os órgãos como alguns acreditam, destacado. Então ela constrói uma argumentação muito forte a favor do uso, e esclarecendo o porquê seria ético utilizar. E aí ela conclui. Ela coloca, por outro lado, a cultura de tecido é uma prática comum em laboratório, apoiadas por todos. A única diferença é que, nos casos, seria utilizado óvulos para utilizar a clonagem terapêutica, como eu expliquei na aula passada. E aí ela coloca aqui, que eu destaquei no final, cada um de nós pode se perguntar, você doaria um óvulo para ajudar alguém ou para salvar uma vida? Mas a única, assim, a questão desse texto é que ela é muito a favor da clonagem terapêutica, ela argumenta nesse sentido. Mas existe uma questão por trás, né, que é polêmica, que é a questão de que se essas células-tronco embrionárias já não seriam ser vivo. Então existe um debate dentro da bioética da clonagem terapêutica e da clonagem geral sobre em que momento o ser vivo se inicia naquele conjunto de células que está se dividindo. E ela não traz esse aspecto. E eu, na minha visão, né, quando a gente está lendo um texto criticamente, a gente precisa ter todos os pontos aí em vista para fazer a crítica ou para construir a argumentação. E para fechar, pessoal, eu queria falar um pouco sobre textos pseudocientíficos. Então, textos pseudocientíficos exigem muito uma leitura crítica para a gente percebê-los. Lembrando, né, o que é pseudociência em um texto pseudocientífico? São aqueles textos que eles usam a roupagem, os termos, parecidos com argumentos de textos científicos mesmo. Eles falam que eles fazem experimentos e que eles estão comprovando por evidência, estão elaborando hipóteses, mas aí quando você analisa criticamente a estruturação, o método, né, considerando o conhecimento científico da aula, da área, se percebe que não é bem verdade. Então isso exige uma leitura crítica. Porque a ciência, ela tem critérios, né, a racionalidade é muito específica. critérios epistemológicos, ou seja, critérios de teoria de construção de conhecimento, que você já conhece, a gente viu na aula 1, qual que é o processo de produção de conhecimento científico, método científico cíclico. Em conhecendo isso, a gente pode detectar um discurso pseudocientífico. E eles utilizam muitos sentidos da experiência pessoal, os textos pseudocientíficos, para afirmar verdades. E em ciência, a gente não utiliza critérios pessoais para afirmar verdades, a gente utiliza um método científico. Então eu trouxe aqui só um texto ilustrando, né, a questão do tamanho do Sol e da Lua. Eles estão argumentando que enquanto a ciência fala, né, que ele coloca como suposição, que a ciência fala que o Sol é 400 vezes maior que a Lua, mas que eles parecem iguais porque eles estão 400 vezes mais distantes, isso não é verdade. Eles colocam, é bastante óbvio que o Sol e a Lua são do mesmo tamanho, aqui destacados. Simplesmente baseado em experiência pessoal, em observação do céu. Então veja como eles tiram daí todo o histórico tecnológico de observação dos corpos celestes, medições astronômicas, e põe no contexto de experiência pessoal, porque no fundo esses movimentos pseudocientíficos, eles querem tirar o crédito da ciência como área, uma área que é bem estruturada, né, na sua forma de construção de conhecimento. E para a gente não detectar um pseudocientífico, a gente precisa fazer uso do pensamento crítico, né, leitura crítica para reconhecer os argumentos quando eles são falhos ou quando eles são fraudulentos, né, quando você vê que é um experimento, que não é um experimento científico, é um experimento baseado em observação própria, né, é necessário saber como a ciência funciona, que é por meio de teorias, né, conjuntos teóricos amplos, e experimentos, como a gente viu na videoaula da semana 1, né, consulta questionamentos prévios, formula hipóteses, a gente faz coleta, interpreta, experimenta, né, de novo, vai fazer a discussão dos dados, a gente dialoga com a literatura, consultando conhecimentos prévios novamente, tira conclusões e verifica se há alguma modificação do que se conhece, né, na área, no contexto teórico, e tem avaliação entre os pares e ocorre a divulgação, que é o tema da próxima aula. Mas, de qualquer maneira, tudo é muito avaliado nesse processo, como eu vou comentar na aula que vem. E os textos pseudocientíficos, eles surgem muito de achismos, de senso comum, mas eles dão uma roupagem aí de texto científico, então a gente tem que estar atento aí na nossa leitura crítica, para detectar também textos pseudocientíficos. E com as mídias eletrônicas, cada vez mais esses textos, eles estão aí na mão dos nossos alunos, então é importante, né, também treinar em sala de aula, os nossos alunos percebam, né, se eles estão com um texto realmente científico ou pseudocientífico em mãos. A leitura crítica para isso, né, e conhecer os processos de produção de conhecimento científico, são fundamentais. E era isso que eu tinha para falar na aula de hoje para vocês, pessoal. Até a próxima aula. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho